Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática e a aula de hoje será sobre a adição e a subtração com números decimais, ou seja, números com vírgula. Então, olha só, tem duas coisas, duas observações que a gente tem que fazer antes da gente começar a resolver aqui alguns exemplos. Primeiro, para você fazer a soma ou subtração com esses números, basta você posicionar vírgula embaixo de vírgula, que você colocando a vírgula embaixo de vírgula, a casa decimal vai ficar certinho, décimos embaixo de décimos, centésimos com centésimos, milésimos com milésimos, assim como as casas da parte inteira, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. Então, a primeira coisa é posicionar vírgula embaixo de vírgula. Segundo fato é acrescentar zeros à direita da parte decimal, caso seja necessário, e também na parte inteira à esquerda, caso seja necessário também, se estiver faltando ali algum número, você pode acrescentar zero. Vamos observar aqui esse exemplo aqui da letra A, olha só. Vamos armar a conta aqui. Eu vou posicionar aqui vírgula embaixo de vírgula, então vai ficar 7,009 e 15,2, tá? Então, aqui como a vírgula teve que ficar aqui, o 5 ficou embaixo do 7, que é a casa das unidades simples. Bom, todos os espaços vazios, tanto à direita quanto à esquerda dos números aqui, você pode acrescentar zeros para preencher esses espaços vazios, tá? Então, eu vou colocar aqui o sinal de mais e vou efetuar a conta. 9 mais 0, 9, 0 mais 0, 0, 0 com 2, 2, mantém a vírgula na mesma posição, 7 mais 5, 12, sobe 1. E aqui, 1 mais 1, 2. Então, deu 22,209. Coloquei o resultado aqui na frente. Agora, vamos ver aqui a letra B. É uma subtração. Aqui eu tenho 14 menos 6,13. 14, você está vendo que ele não está apresentando vírgula, significa que isso aqui é um número inteiro. Não existe parte decimal aqui nesse número. Então, eu vou escrever 14 inteiros, tá? Quando o número é inteiro assim, é como se a vírgula estivesse aqui no final. E o 6,13, o 6 vai ter que ficar aqui por conta da vírgula que está embaixo da outra vírgula. E 13. Aí, eu vou acrescentar zeros aqui e aqui nos espaços vazios para fazer essa subtração. Então, vamos iniciar a conta aqui, olha. 0 menos 3 não dá. Então, ele vai pegar emprestado, vai ficar valendo de 10. E esse 0 aqui, que teria que pegar emprestado aqui e esse ficar valendo de 3, esse, como já emprestou, ficou valendo de 9. Então, 10 menos 3, 7. 9 menos 1, 8. 3 menos 6, também não dá. Ele vai ter que pegar emprestado aqui, que vai ficar com 0. E aqui, 13. 13 menos 6, 7. Então, aqui 0 menos 0, 0. Nem preciso colocar aqui, tá? Então, deu 7 inteiros e 87 centésimos. Agora, vamos resolver aqui, letra C e letra D. Na letra C, é uma adição com 3 parcelas. 3,09 mais 105,1 mais 0,4. Então, vou posicionar vírgula embaixo de vírgula. Aqui fica 0,4. Olha só. Aqui, eu tenho os espaços vazios, que eu vou colocar 0. E aqui, eu vou acrescentar 0 aqui também. E aqui também. Então, vamos fazer essa continha. 9 com 0, 9. 4 com 1, aqui 5. Aqui, 3 mais 5, 8. Aqui continua 0 e aqui 1. Então, deu 108,59. E na letra D, 45,7 menos 8,09. Vou montar aqui a pontinha. 45,7. Aqui, vírgula embaixo de vírgula. Então, o 8 vai ficar aqui embaixo do 5. 0, 9. Vou preencher os espaços vazios com 0. Sinalzinho de menos. E vou efetuar a subtração. Aqui, pego emprestado. E aqui, vai ficar valendo de 10. 10 menos 9, 1. 6 menos 0, 6. Repete a vírgula. 5 menos 8, não dá para fazer. Pego emprestado aqui. E aqui, vai ficar valendo de 15. 15 menos 8, 7. E 3 menos 0, 3. Então, deu 37,61. Então, é isso aí, gente. Resumindo. Adição e subtração com números decimais. Você coloca a vírgula embaixo de vírgula e preencher os espaços vazios com 0 e fazer a conta normalmente. Mantendo a vírgula na mesma posição que ela já estava. Tá? Resumindo, é isso. Eu queria pedir para você, se você conseguiu tirar a sua dúvida, clica no gostei para ajudar a divulgar o vídeo. E se inscreve no canal para poder ficar sabendo das aulas que ainda serão postadas. Ativa o sininho para receber as notificações. E eu espero ter te ajudado. E até a próxima aula. Tchau, tchau.